Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Tenham todos uma ótima noite e um fim de semana abençoado. Estamos começando agora nossa oração da noite de 16 de junho, sexta-feira. Após esta bela semana que passamos, vamos orar em gratidão e pedir um fim de semana protegido a todos. Você nos ajuda muito, se inscrevendo no canal e enviando esta oração para outras pessoas. Muito obrigado pela cooperação. Querido grupo, é sempre uma alegria saber que o Senhor está conosco diariamente. Agradecemos a Deus por ter nos amparado ao longo da semana, nos dando energia para realizarmos tudo o que nos foi confiado, e nos mantendo seguros ao sair e chegar em nossos lares. O amparo do Senhor nos mantém de pé ao longo dos dias, nos fortalecendo diariamente. Pedimos que este fim de semana seja abençoado e protegido para todos, que você consiga descansar e renovar todas as suas energias, para que na próxima semana dê o seu melhor em tudo o que realizar. Aproveite os momentos com família e amigos, tão importantes para aliviar a rotina de trabalho e estudos. Esses momentos nos trazem alegria e conforto. Oração da noite de sexta-feira Senhor Deus de bondade Nesta noite sexta-feira Venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro Pelo alimento à minha mesa Pelas pessoas que amo Muito obrigado pela força e coragem que me concedes todos os dias Principalmente no dia que ora se encerra Eu te peço, Senhor, a graça da perseverança em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis, que exigem de mim paciência, confiança e firmeza Sei que eu nunca estarei só, e que sempre posso contar com teu dedicado auxílio durante os momentos de labor ou de descanso na noite que está transcorrendo Dá-me superar o medo e a insegurança E que eu possa, com a tua graça, oferecer apoio a todos aqueles que de mim se aproximarem pedindo auxílio Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo Assim seja Amém Querido Deus, aqui estou, o dia terminou Quero orar, agradecer O meu amor eu te ofereço Te agradeço, meu Deus Por tudo que tu, meu Senhor Me deste Guarda-me a mim A minha família e aos meus entes queridos Muito obrigado Meu Deus Por tudo quanto me deste Dás e darás Amém Em teu nome Senhor Descansarei tranquilo Assim seja Senhor meu Deus Mais um dia chega ao fim Obrigado Senhor Pelas coisas boas e ruins Porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti, neste momento Quero lhe entregar tudo As dificuldades e preocupações As conquistas e alegrias de hoje Sei que o Senhor esteve comigo até agora Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem Retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam Que eu descanse na sua paz Confiado sempre na sua palavra que é fiel Concede-me um sono reparador Alivia todo o cansaço físico e mental Em nome de Jesus Eu te peço e agradeço Amém Meu Pai Agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram Aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer Creio em ti Espero em ti Amo-te com todas as minhas forças Glória a ti Senhor Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta As alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás Se os nervos me traíram Se os impulsos egoístas me dominaram Se dei lugar ao rancor ou à tristeza Perdão, Senhor Tem piedade de mim Se fui infiel Se pronunciei palavras vãs Se me deixei levar pela impaciência Se fui um espinho para alguém Perdão, Senhor Nesta noite Não quero me entregar ao sono Sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia Tua doce misericórdia inteiramente gratuita Senhor Eu te agradeço, meu Pai Por que fuste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente Cuidaste de mim como uma mãe Em todas estas horas Senhor Ao redor de mim tudo já é silêncio e calma Envia o anjo da paz a esta casa Relaxa meus nervos Sossega o meu espírito Solta as minhas tensões Inunda meu ser de silêncio e de serenidade Vela por mim, Pai querido Enquanto eu me entrego confiante ao sono Como uma criança que dorme feliz em teus braços Em teu nome, Senhor Descansarei tranquilo Assim seja Mentalize suas causas Escreva o seu pedido de oração nos comentários Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor Vamos orar agora por proteção e graças Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mantra de sexta-feira Eu sou forte e consigo superar qualquer desafio Assim seja Mantra para 2023 Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre Repita sete vezes todos os dias do ano O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre Assim seja O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre Assim seja Amém Permaneça conosco em oração Deixando seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Obrigado por orar conosco Que o Senhor te abençoe E aos seus afetos Agora e para sempre Amém